Guarda a esperança Uma madame da vida sonhando acordada Vi o seu fracasso, vive padecendo Longe dos meus braços, mundo de ilusão Não ensinou a viver e por esse motivo Tu vive a padecer Amor dividido com separação Desgosto para duas vidas cheias de ilusão Dois peitos magoados, quem vive a solução Olhos lágrimando de tanto chorar E assim vivemos, você longe de mim De braços em braços, outros lábios a beijar É nas madrugadas que os boêmios vão embora Eu sei que você chora quando em mim põe a pensar Amor dividido com separação Desgosto para duas vidas cheias de ilusão Dois peitos magoados, quem vive a solução Olhos lágrimando de tanto chorar E assim vivemos, você longe de mim De braços em braços, outros lábios a beijar É nas madrugadas que os boêmios vão embora Eu sei que você chora quando em mim põe a pensar Eu sei que você deixe meu lugar Eu sei que você não vem